Você das redes sociais, gosta de ficar bem informado, a gente está de volta com o Boletim Agora. O atual dono de um dos quiosques que a Orla Rio pretende ceder para a família de Moís Cabagang, que foi morto na Barra da Tijuca, diz que pretende continuar como operador do local. Esse caso, segundo o Celso Carnaval, de 81 anos, está na justiça e até a última instância, o quiosque chamado Biruta permanecerá com ele. Segundo a Polícia Civil, o PM Aluí é ocupante regular do quiosque. Celso afirmou que nunca ouviu falar disso. O Tribunal de Justiça afirmou que tenta entregar a intimação para Celso a respeito de uma reintegração de posse do quiosque desde 2021. O processo ocorre na primeira vara cível da Barra da Tijuca. Em entrevista, ele afirmou que não entregaria o quiosque à família do congolês morto após ser agredido e também espancado. Em nota, a Orla Rio afirmou que tem até um processo judicial contra o ex-operador Celso Carnaval para a reintegração de posse do quiosque Biruta por conta de irregularidades que estavam sendo cometidas. Esse processo, inclusive, corre na justiça desde julho de 2021. A Polícia Civil do Rio iniciou nesta quarta-feira a Operação Alba contra a lavagem de dinheiro do tráfico na favela de Kelsons, na Penha, dentro do programa Cidade Integrada. Um dos alvos é Dalton Luiz Vieira Santana, que já tinha sido denunciado pela morte da namorada Bianca Lourenço. Até o momento, um homem foi preso. A justiça também determinou o bloqueio em contas bancárias e o sequestro de bens contra o grupo criminoso. De acordo com essas investigações, o grupo, chefiado por Dalton, usa laranjas em empresas de fachada em pelo menos cinco estados a fim de lavar recursos para o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ao longo de meses, policiais também identificaram centenas de depósitos fracionados. Há indícios de que, em pouco mais de um ano, a quadrilha tenha movimentado em suas contas bancárias ao menos R$ 78 milhões. Uma banda inglês, que foi fundada aproximadamente em R$ 793, já sobreviveu a muitos eventos históricos, como pestes, fomes, guerras civis e também mundiais. Mas, infelizmente, não conseguiu resistir aos impactos da pandemia do coronavírus. No dia 4 de fevereiro, Cristo Tofali, que administrou o bar desde 2012 na cidade de São Albans, anunciou esse encerramento das atividades após um período de condições comerciais extremamente desafiadoras. Ele, inclusive, agradeceu ainda os frequentadores habituais da PUC e as pessoas do mundo todo que chegaram a visitar o local. Em entrevista ao The Washington Post, ele contou que chegou a dar uma última chance para resgatar o bar no Natal, mas que o movimento não foi suficiente e a PUC conseguiu sair ali no vermelho. A NASA está oferecendo um milhão de dólares, muito dinheiro, mas R$ 5 milhões, só para você ter uma ideia, para quem tiver projetos viáveis para alimentação de astronautas no espaço, mirando aí uma missão até Marte no futuro. Esse concurso, que é condenado com a Agência Espacial Canadense, pede que o público ajude no desenvolvimento de tecnologias ou sistemas para a produção de alimentos com recursos e também a geração de resíduos mínimos. De acordo com o Jim Helter, da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial da NASA, em Washington, essa alimentação dos astronautas por longos períodos exige, inclusive, soluções inovadoras que poderão manter os futuros exploradores saudáveis e ainda ajudar a alimentar pessoas aqui na Terra. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta.